Olá! Neste vídeo vamos falar como será o julgamento do Alexandre, mas antes do vídeo, se você gosta da novela Viagem, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo! E começa o julgamento do Alexandre. Alexandre declara que não teve intenção de matar. E o advogado de acusação diz o que alega o réu em sua defesa, naturalmente bem instruído, depois de tentar uma fuga. O réu diz que não teve intenção de matar, não. Imagina, ele pegou a arma, mirou e atirou. Ele teve a intenção de matar? Sim! E qual foi o motivo dele para roubar o dinheiro? Ele disse que tinha dívidas. E isso é motivo para tirar a vida de alguém? Dívidas! Nada justifica tirar a vida de alguém. E eu peço a pena máxima. Diná fica desesperada. E os juízes têm a palavra assistente da acusação. E nisso, Otávio começa a falar. Otávio diz, eu falo em nome de quatro crianças órfãs e uma viúva desesperada. Não vim propor algo sentimental, não. Vim fazer um apelo. O mais veemente dos apelos. Por justiça. Ele matou porque quis. O réu não é uma criancinha inocente. Inocentes são as quatro crianças órfãs que perderam o pai. Um homem trabalhador digno e honesto. O réu tem 24 anos. Sabe muito bem o que estava fazendo. Sabe o que é uma arma. O manejou muito bem. É ridícula a alegação de que não teve a intenção de matar. O réu não tinha o direito, o direito de brincar com a vida dele. O réu ignora tudo. Será que ele não sabe que uma bala pode matar uma pessoa? Hein? Ele ignora até que dinheiro não se toma emprestado. Dinheiro arrombando um cofre. O réu inocente deve ser posto em liberdade. Sabe pra quê? Pra continuar fazendo dívidas, para pagá-las. Se é que tem a intenção de pagá-las um dia, com dinheiro emprestado de cofres arrombados. Nem que pra isso tenha que matar as pessoas que estão o atrapalhando. Esse é o roteiro desse jovem que diz que não teve a intenção de matar. Se deixarmos ele sair em liberdade, ou se dermos a ele a pena mínima, ele vai continuar a sua senda. Ele vai continuar arrombando cofres, matando chefes de família, deixando mulheres viúvas e crianças órfãos. O réu é uma pessoa egoísta, sem sentimentos, que acha que é o centro do universo. Chega ao cúmulo de alegar que agiu em defesa própria. A defesa, como sempre, tentará convencê-los de que o réu é jovem, que não pode ficar tantos anos presos. E, com isso, irá sensibilizar alguns corações deste tribunal. Mas, em nome da responsabilidade, a promotoria pede a punição máxima. A justa punição, porque ele é culpado. Pedimos a condenação máxima. E Alexandre chora. E o advogado de defesa diz que o Alexandre não teve a intenção de matar, não. Que ele não atirou com a intenção de matar. E chega a hora do veredito. E o juiz, desconsiderando o réu Alexandre Toledo, culpado pelo crime de latrocínio, considerando a personalidade do réu, seus antecedentes e o motivo do crime, apenas será de dezoito anos de recrusão, a ser cumprida em regime fechado. Alexandre se desespera. Diná começa a chorar, corre e abraça forte o Alexandre. Diná fica revoltada. Diná diz, Você é um monstro, Otávio Jordão, monstro, eu odeio você, seu cafajeste, seu canalha. Alexandre é inocente, você não podia ter feito isso, eu odeio você, Otávio Jordão. Eu odeio. Teo tenta acalmar. Diná que está desesperada. Raul tenta se aproximar do Alexandre. E o Alexandre diz, Você me paga, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. E Andresa tira o Raul dali, que chora. Alexandre jura se vingar do Otávio. E Alexandre é condenado a dezoito anos de prisão. O que vocês acharam do julgamento do Alexandre? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.